A passos tranquilos elas caminham, carregando um leite que tem história. Estamos na Fazenda Martelo, em Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Uma propriedade que há 14 anos se tornou o laboratório de pesquisa do leiloeiro Adriano Barbosa. Aqui a raça girolando tem explorado todo o seu potencial, unindo a alta produtividade do gado holandês com a rusticidade do giro leiteiro. A gente escolheu a raça girolando que é a raça mais importante na produção de leite no Brasil e não só no Brasil. Acho que é a raça mais importante na produção de leite nos trópicos em todo o mundo. Escolhida a raça, buscamos aí incrementar, estruturar esse projeto em três pilares. O primeiro, a genética. Vamos buscar a genética dos mais importantes criadores do Brasil. Compramos animais da genética editiva dos sucessores do Dr. Hélio Coelho aqui em Campo Grande. Compramos genética da calçolândia, Dr. Gabriel Donati Andrade. Adquirimos genéticas da Fazenda Esperança de Lins, do Sr. Valdir Junqueira de Andrade, dentre outros importantes criadores. Então fizemos aí uma estrutura de genética muito forte em cima dessa base de criadores tradicionais. Depois, o outro alicerce é o alicerce da nutrição. Não adianta você comprar genética porque você não tem uma boa estrutura de comida. Fizemos o pasto, dividimos alguns piquetes, a gente estruturou uma integração lavoura-pecuária para poder dar mais suporte de alimentação ao rebanho, principalmente no período da estiagem. E fizemos uma parceria, inclusive, com a Dama de Nutrição Animal. Nessa parceria, nós fazemos e desenvolvemos a nossa própria ração, ou seja, misturamos a nossa ração aqui mesmo na fazenda, produzindo uma ração de qualidade com assessoria e o suporte técnico da Dama de Nutrição Animal. Então a estrutura de nutrição é importante nesse tripé genética, nutrição e sanidade. Na sanidade, escolhemos um profissional habilitado e credenciado para fazer o acompanhamento do calendário de vacinas, do calendário de vermifugação, do cuidado com a mastite, do cuidado com a higiene, enfim. Em cima desse tripé genética, nutrição e sanidade, estruturamos esse projeto, que hoje tem se mostrado bastante rentável aqui na fazenda Martelo. Adriano também faz questão de utilizar técnicas avançadas, investindo no aprimoramento constante da genética. A raça tem correspondido muito bem, não só na produção de leite, mas também na reprodução. A gente trabalha com inseminação artificial observando o cio, trabalha com IATF, inseminação artificial em tempo fixo, trabalha também com TEF, com transferência de embrião em tempo fixo, enfim. A gente multiplica a raça Girolando aqui, usando as mais modernas tecnologias, e essa raça tem correspondido de maneira bastante satisfatória. Então a gente tem evoluído muito rapidamente com a qualidade genética desse rebanho. A sustentabilidade também se destaca no projeto, por meio do método de churumeira, que reutiliza resíduos. É o famoso esterco líquido como aliado no crescimento das pastagens. Mas a palavra da vez por aqui é a produtividade. Aqui na leiteria da Fazenda Martelo são ordenhadas 70 vacas por dia, o que traz um rendimento de mil litros de leite diários. O processo é todo mecanizado, atende a todos os padrões sanitários e higiênicos. Ali, pelo encanamento, o leite vem e chega até aqui. O Wenger vai servir pra gente um pouquinho, pra gente provar. Geladinho, bem saudável. De acordo com o Wendel, o resfriamento aqui é de 2 graus. A qualificação da equipe é um diferencial. Afinal, eles são fundamentais na busca por um leite com excelentes números em cada avaliação mensal. O pessoal daqui é muito trabalhador. O pessoal daqui é um pessoal que tem costume mais com a pecuária de corte. A gente conseguiu encontrar mão de obra especializada. E a gente vê a viabilidade econômica desse projeto de pecuária semi-intensiva, usando o gado girolando, aqui em pequenas propriedades do Mato Grosso do Sul. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti